No vídeo de hoje... É assim que eles fazem filmes de terror. A nossa torre Eiffel aqui da Paulista. A missão da Olimpíada. Ele é jogando basquete do que futebol, viu? Olá, gente! Tudo bem? Eu sou a Gabi Cante. Estamos aqui começando mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer um touristando lá pela Paulista. Vou em vários lugares ver o que tem de bom pra fazer lá na Paulista. Hoje é um domingo, então a Paulista fica fechada pros carros. Então o pedestre consegue andar pela rua. Às vezes eles têm algumas atrações também por lá. Então bora lá ver o que tá tendo de bom. Gente, como o primeiro destino aqui na Paulista, no nosso turistando. Quando a gente vai entrar aqui na Japan House, é pertinho do Metro Brigadeiro. Então bora entrar. A fachada é toda de madeira. E vamos lá, amor? Bora! Bora! É, aqui tá tendo uma exposição da Olimpíada e da Para-Olimpíada de Tóquio. Então vou mostrar um pouquinho pra vocês o que tá tendo de legal. Tchau! 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 Duro que eu vi aqueles trem pulando ali Eu pensei que fosse um bicho Você tá torcendo, gente Eu sei que é arte, gente Mas eu tava até falando pro Renan Eu vejo esses trem mexendo sozinho E fazendo essa música É, esse é filme de terror É, eles já começam a pensar É assim que eles fazem filme de terror Do nada você acorda, o espanador de porta mexendo sozinho É desse jeitinho Um barulho na casa Um barulho na casa, é desse jeito que faz, ó Tudo isso com a batalha no triângulo Você não quer mais tocar triângulo Fica inventando umas gambiarras assim É verdade É assim que você sai da Japan House Você atravessa a rua e você já dá de cara com a Casa das Rosas Então bora entrar lá E vou mostrar tudinho pra vocês como que eu aprendi Se inscreva no canal A gente tá aqui de frente à Casa das Rosas, como eu falei Só que como tá na pandemia A entrada tá sendo com o agendamento antecipado Então se você vier, já faz o agendamento pelo site Que aí você não passa perrengue na hora, tá bom? Como aqui tá fechado Então só vou mostrar aqui a parte do jardim mesmo pra vocês E a gente vai pro nosso próximo ponto Ó, pra quem vier, também tem essa parte do cafezinho Você pode vir com a família Aproveitar pra comer alguma coisinha E aqui tem o parque cultural também Agora uma coisa boa Se você vier aqui na Casa das Rosas É que você pode aproveitar pra fazer fotos lindas também Porque tem bastante verde, tem bastante flores Então dá pra aproveitar e fazer um book por aqui Agora a gente tá aqui nesse arco Gente, esse arco aqui tem temporada que ele fica todo verdinho Com um monte de flores Aí fica bem legal pra fazer fotos também Então vale a pena Mas a gente tirou algumas fotos aqui É, a gente explorou aqui os cenários que tinha pra fazer umas fotos bem legais Aqui é um sete Também tem um mirante Que você consegue ter uma visão fina da Paulista Na cidade Então vale a pena vir Só que de domingo ele é fechado Então se você tiver a possibilidade de vir Outros dias de semana Super vale a pena Gente, uma coisa muito legal de você vir na Paulista de domingo É que como é fechada pros carros Então você tem a pista todinha Pra poder andar de bicicleta, patins Fazer uma caminhada Então é muito gostosa a vibe aqui Vale a pena vir E aí moça, tá curtindo? Ah, eu tô Tá fresquinho Você viu? Você viu? A nossa torre Eiffel aqui da Paulista Cada um tem a torre que merece Curiosidade também Se você vir na Paulista de domingo com a lá fechada Você vai conseguir usufruir de várias apresentações musicais Assim ao ar livre Então é muito gostosa a vibe aqui, gente Aqui na Paulista também tem um shopping Olha que legal, gente Aqui também tem artesanato Dá pra você fazer sua caricatura Aqui, ó Tem muita gente talentosa Fazendo vários artesanatos Então vale a pena conferir Tchau 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 Ai, gente, eu fui uma catástrofe Ainda bem que eu não defendo do basquete pra ganhar a vida Eu sei rir, ó Mas valeu a pena Não, ele foi muito bem A cesta começou a mexer Ele acertando uma atrás da outra Que orgulho Melhor jogando basquete do que futebol, viu Eu vou deixar o card aqui Se você não viu o vídeo dele jogando futebol Você vai lá ver Você vê a cena A situação que ficou, menino Olha o meu brinde Uma garrafinha Uma garrafinha boca ingente de água E se hidrata aqui na Paulista Durante o nosso passeio Nossa, cansei demais, meu Certo Eu esqueci de falar A Centauro tava tendo essa brincadeira Com a cesta de basquete Se você acertar Você ganhava a garrafinha Então a gente foi mais pela brincadeira A gente tá chegando perto aqui do Masper A gente achou essa ruazinha Divisa aqui com a Paulista Aqui tá a Paulista Aqui já tá essa ruazinha Que tem várias barraquinhas Tem artesanato Tem lugar pra comer Eu vou dar um 360 aqui pra vocês verem Aqui é uma barraquinha com churros E é bem bonito, ó Os churros deles São bem decorados Gente, olha só que brisa Tô tentando entender Mas, ai Ela tá com aquele óculos De simulação E agora tá virando, gente Ai que tontura Gente, eu acho que é tipo uma simulação De que tá pulando de paraquedas Eu acho que é essa sensação, ó Pelo desenho Chegamos aqui ao que é considerado Cartão postal da Paulista Que é o Museu do Masper Então bora lá Que eu vou tentar mostrar de pertinho pra vocês Agora a gente tá aqui embaixo do Museu do Masper E aqui de domingo Eles têm várias barraquinhas Que tem bastante artesanato Eles vendem coisa de colecionador Então é bem legal Você vir pra passear com a família Olha só esses pratos Que lindos Bem trabalhados Olha esse daqui Que bonito E esse daqui era bem tigão Era na época Porque ainda tinha Esse palhaço não é aqui Que linda essa flor Calêndula 3 reais Ó 3 reais 3 reais A rosa Olha que rosa mais linda 8 reais Tá muito barato E muito linda Uma banquinha aqui Que a gente achou Só tem flores E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra quem não sabe, o Max Bill tem alguns dentes de cardápio pra vocês, a gente coloca os dentes, ó. Tem um pedido, eu peguei dois quarteirão e uma batatinha média. Dois Big Mac, batata média e o refil da coca. Bora comer agora, amor. Acabamos de comer, gente. Aqui o Mac tem uma interna também que você pode tomar sozinho enquanto você come. Eu gosto do lanche, do espaço. O espaço é bem agradável. É, o espaço é bem grande assim, bem gostoso. E foi aprovado, gostei da experiência. A gente acabou de sair daqui do Mac 1000 e olha o calor que tá fazendo, minha festa, ó. Brilhando. Brilhando. Tá muito quente aqui na Paulista. É, a gente é bem bonito hoje. A gente vai caminhar um pouco e ver o que tem mais aqui. Aham. Bom, gente, como o mirante do Sesc tá fechado, a gente vai tentar entrar nesse edifício que é o IMS. Tem a plaquinha aqui em cima, ó. Que ele tem uma vista bem ampla também da Paulista. Então, se o Sesc estiver fechado, você vem pro IMS que você consegue. É no finalzinho, né, da Paulista. É no finalzinho, de frente o metrô... Consolação. Consolação. Então, bora lá ver se é boa a mesma vista. Bom, gente, assim a gente chega no final do nosso passeio do turistando pela Paulista. Espero que você tenha visto várias dicas de lugares legais para se passear no domingo na Ilha. Para poder explorar em São Paulo. Porque tem muita coisa boa para poder usufruir. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. E se você é novo por aqui, aproveita também para fazer um gado de play. Assim você vai ator nos últimos vídeos, sabe que você perdeu algum, tá bom? Um super beijo aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.